...para o transporte, que é a seguinte, como foi antecipado aqui no QVP em primeira mão, a partir, eu até falei, vale ponto, aplaude o Assemi Neto, que está começando a cumprir algumas, algumas promessas de campanha. Uma foi essa que eu até falei, que ele sentou aqui e me prometeu isso aí. A partir do dia 31, começa a valer o projeto de meia passagem nos ônibus em Salvador aos domingos. A notícia foi dada pelo prefeito Assemi Neto, já tinha sido antecipada aqui, volto a dizer, e ele anunciou também outras melhorias para a capital. Por enquanto, o anúncio, a gente está torcendo para que sejam praticadas as melhorias também. Henrique Oliveira. O pulmão verde de Salvador deve respirar mais aliviado a partir dos próximos meses. No dia em que as florestas mundiais são celebradas, o Parque da Cidade, no Itaigara, ganhou um importante presente, prestes a sair do papel. Na próxima semana, a Prefeitura vai anunciar um grande investimento aqui no Parque da Cidade. Uma empresa privada, que ainda não teve o nome divulgado, aceitou o convite e se comprometeu a recuperar e conservar toda a região do parque. Os frequentadores também vão poder participar desse projeto, escolhendo uma árvore para chamar de sua e, é claro, cuidando bem dela. Através do programa Verde Perto, a Prefeitura quer plantar 3 mil árvores em Salvador a partir do próximo mês. O prefeito ACM Neto se antecipou. Outras 10 mil mudas devem ser plantadas na região metropolitana. Ter uma parte de arborização é fundamental. A ONU exige 11 metros de área verde por habitante. E nós já chegamos a ter trabalho nas principais capitais que mostram diferenças entre bairros de até 8 ou 10 graus. Com a aproximação do aniversário da cidade, um pacote de medidas e decretos será lançado. Obras de urbanismo, de saúde e educação estão previstas, mas um decreto em especial tem gerado expectativa, já que foi um compromisso de campanha. Vai sair do papel e vai se tornar realidade já a partir da semana que vem, garantindo que aos domingos as pessoas possam pagar meia passagem no transporte coletivo em Salvador. O programa começa a valer no dia 31 deste mês. 500 mil soteropolitanos vão ser beneficiados pagando meia passagem aos domingos. As empresas de ônibus vão deixar de arrecadar um montante ainda não calculado. Mas em contrapartida, a prefeitura se comprometeu a desenvolver novos projetos para melhorar a mobilidade urbana. A prefeitura tem anunciado a implantação de linhas, de vias preferenciais. Isso fará com que a empresa tenha uma produtividade maior em termos de arrecadação ao longo da semana e também no domingo. A população está ansiosa para aproveitar o novo benefício. Pegar uma praiazinha, né, sair, dar uma saídinha, usar mais para o lazer, sair mais com a família, passear. Olha, tudo bem. Ainda bem meia passagem, como foi prometido aí pelo atual prefeito durante a campanha aos domingos. Não vale para o estudante que já paga meia passagem, mas já é um bom adianto para a pessoa que depende do transporte coletivo. Vai gastar menos na hora de ir para a praia, na hora de ir ao parque da cidade. Vai gastar menos na hora de ir para a cidade.